Boa noite galera, estou aqui de novo mais um ano para me preparar para a festa fantasia Meu futuro já está pronto como vocês podem ver Daqui a pouco vai ser mais ou menos assim Camisa térmica Só para parecer bombadinha Vou olhar a lanterna verde que não pode faltar Daqui a pouco Já está pronto O truque da vizinha aqui Pode crer Daqui a pouco na festa fantasia vai ser mais ou menos assim Prepara pessoal Daqui a pouco na festa fantasia Vai ser mais ou menos assim Daqui a pouco pessoal a festa fantasia Espero vocês Valeu